Você pode estar se perguntando por que esse episódio está começando diferente. Seguinte, gente. Eu gravei esse episódio, acho que esse episódio é o quê? O 14. Eu gravei o episódio 14. E deu problema. E eu fui ver só depois de gravar, tipo assim, horas, horas, horas. E aí eu fiquei, né, mal. Isso foi ontem. E aí eu não, não irei desistir. Só que tem uma questão, né? Eu não tenho como mostrar muito pra vocês o que aconteceu. Vou mostrar agora, depois de feito, né? Aí então, nesse episódio, eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Basicamente, eu fiz algumas alterações na casa, né? Tanto decoração, a gente decorou o quarto das meninas, porque as meninas cresceram. Elas eram o quê? Recém-nascidas no episódio passado. É, e agora elas são babies. E aí o nosso objetivo é que elas, é desenvolver as habilidades delas. Tipo assim, fala, tipo, fala, imaginação, pensamento, tudo isso. E elas possam se tornar crianças. Elas se tornando crianças, o próximo passo desse desafio é elas pularem na bendita piscina. É a regra, né? E aí a gente finaliza essa estação, essa jornada com a Maria Potter e sua família. Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês as alterações na decoração e na casa que eu fiz, que eu já tinha, tava meio insatisfeita com as coisas. E não que esteja perfeita agora, né? Mas tudo bem. E vamos lá. Aqui eu já começo, assim, orando a Deus que esse episódio dê certo. Que isso não dê certo, viu? Vamos lá, gente. Fui empolgada. As misericórdia se renovaram, então assim... Tá, tá de noite. As minhas estão de pijaminha. Antes de dar play, porque agora tá em pausa, eu vou mostrar pra vocês um pouco das alterações. Não sei se vocês vão conseguir ver direito, porque tá escuro, né? Mas, olha que chique. Eu tirei a sacada do quarto, porque como a gente precisava de uma banheira pra poder dar banho nas meninas, o banheiro do quarto, tipo, dos pais, tava meio pequeno assim, eu queria expandir. E aquela varandia ser inútil, ela nunca ia usar. Aí eu coloquei esse revestimento de madeira pra ficar um pouco mais diferente. Meio que desse lado aqui tem essas duas grandes janelas de vidro. Aqui eu dei um... Eu já mostro internamente. Aqui temos o banheiro normal, o banheiro das meninas. E aqui tinha uma janela, mas eu tirei e deixei também, tipo, só nessa quina aqui. Enfim. Agora vamos ver internamente. Ó, aqui o quarto dos pais tá um pouco maior. Eu quero, tipo assim, queria muito colocar uma poltrona aqui. O banheiro tá desse jeito. E aí com as duas, tipo, janelas fica assim. That's it. Eu aumentei um pouco o corredor, porque ele era bem mais estreito. A escada ficava mais para a lateral, sabe? Agora ela fica no centro e coloquei esse cercadinho aqui. E aí fica bem geométrico com a outra janela, ó. Aqui o quarto das meninas. Ai, olha como elas são fofas, gente. Meu Deus. Essa aqui é quem mesmo, Jesus? Essa aqui é a Julie. Elas são de pijão, então vocês não estão vendo aí no cabelo delas. E essa é a Julia. Aí eu fiz o quarto delas. Tem aquele papel de parede. E aí os detalhes são laranjinhas. Tem esse baúzinho de monstro. Uma coisa que eu comprei para cada uma foi um iPad. E kkk. Por quê? Porque é mais fácil delas desenvolverem todas as habilidades usando o iPad delas. Tipo, aqui eu posso vir. Aqui ela vai desenvolver pensamento, aqui tipo, movimentação. Movimentação não. Isso aqui é imaginação, comunicação. Então eu consigo fazer tudo pelo iPad. E aqui tem o banheiro delas, que tá meio aleatório por enquanto. Eu deixei um chuveiro porque como só tem o outro, caso a Maria Potter, tipo, queira tomar banho, mas as meninas estão sendo... Enfim, é bom ter mais um. E aí eu deixei os dois troninhos delas. Aí na parede eu coloquei essa pinturinha, essa pintura. E tem essa aqui de balãozinho também. Num andar de baixo, gente, meu Deus, olha isso aqui. A gente colocou algumas plantas. Eu falo, gente, mas foi eu, né? Aquelas. É porque eu tenho mania, gente. A gente precisa falar, gente, a comunicação. Que eu, Deus, tamo aqui juntos. Aí, aqui na sala eu troquei um pouco, né? Eu coloquei essa pintura e aí diminuí um pouco a sala. Não sei se vocês perceberam, porque debaixo da escada eu fiz esse pequeno lavabo. Porque tava também, como eu tirei um dos vasos sanitários lá de cima, no banheiro das meninas, eu precisava de mais outro. Aí eu fiz esse lavabo aqui. Aí tem, tipo, assim, um espelhinho e tal. Enfim. Aí aqui eu coloquei também uma plantinha desse lado. A cozinha deu uma mudada. Tipo, eu troquei os móveis. Olha como eles estão lindos. Troquei também os eletrônicos, tipo, os eletrodomésticos. Que aí eles vão poder fazer uma comida melhor. E na mesa eu também troquei. Ela é um pouco mais industrial. E a cadeira de antes era preta e eu deixei ela branquinha agora. Um pouco mais clara. E aqui temos um aparadorzinho com uma plantinha, a foto de Maré Potter e uma pintura. E aqui essa poltroninha de canto. Tipo, um cantinho de leitura que eu queria fazer. Próxima coisa que eu quero muito... Ah, outra coisa. Eu arrastei a caixa de correio um pouquinho mais pra cá. Coloquei essas pedras aqui na frente. Olha. Ai, ficou assim. Uma grande caixa de sapato, né? Mas é isso. Próxima coisa que eu quero muito fazer. Eu quero fazer, tipo assim, um lugarzinho, tipo, um deck aqui. Com churrasqueira. Talvez aumentar a piscina depois. Mas acho que é isso. Onde está as meninas? Agora eu vou dar play e vocês vão poder conhecê-las de verdade. Elas estão indo dormir, eu acho que agora. Elas estão com fome? Ah, isso me faz lembrar que eu estou tentando, gente. Como elas não deram... Elas descem as escadas? Vamos ver se a bicha desce a escada. Ela desce! Oh, meu Deus. Eu achava que ela não descia. Essa aqui está com fome também? A bichinha está suja e com fome. Vem pegar também, mulher. Pegar. E aí tem que dar um banho nela depois. Isso vai ajudar a elas desenvolverem. Oxe! Não vai pegar? Vai, mulher. Pegar uma poção. Ai, que saco. Vem aqui, então. Não, não era essa menina que eu queria... Oh, Jesus. Eu estou confundindo direto. Essa aqui tem que... Tem que... Calma. Ai, Deus. Eu estou confusa. Tem que dar banho nessa. Então, vem aqui. Dar banho nessa aqui. Ainda bem, mulher. Pega a comida. A menina parou de... Ai, Deus. Comer, vai. É para comer. Ai, que fofo. Olha o cabelinho da Júlia. Esfrega, porque a bichinha está podre. Ela está aqui morrendo de fome. Depois de você tomar banho, então. Pega uma comidinha. Ó, gente. Calendário. Hoje, que está cedo ainda, é o dia do amor. E na quarta-feira vai ser aniversário das meninas. A gente prepara um bolo, elas envelhecem. E, meu Deus, pode ser. E aí vai ser o fim desse objetivo. Maria Polta enriqueceu. Olha essa casona, gente. Quem lembra? Ela dormindo na praça. Sem comida. Que dia, não? Vai dormir, mulher. Agora é a hora dessa menina dormir. Ela consegue descer? Oxe. Essa aqui não consegue descer? Ela não tem o dois ainda. Então, é isso. Tá. Então, eu vou ter que ajudar ela nessa situação. Eu vou ter que pegar essa comida, colocar no inventário dela. É dessa aqui? Qual foi? É da outra. Ai, eu vou colocar a minha aqui. Ai, agora você pode pegar uma porção. Tu tem que fazer, pegar esse dois de movimento pra poder descer a escada. Tá quase lá. Agora eu vou guardar pra não estragar essa comida. Vou colocar na geladeira. É um novo dia. Acho que eu vou pedir. Nossa, olha o tanto de erva daninha, velho. Caraca. Não sei se o jardineiro vem hoje. Mas Maria Potter tem que... Será que ela já tá boa de dormir? Tá bom. Vem aqui fazer a super venda. Fica rica. Eu sou rica. Arrancar. Gente, que tanta erva daninha. Tu poderia arrancar as erva daninhas, né? Mulher já que tá aí. Faz tempo que tu não cuida do jardim. Só contrata o homem. Ah, não. Tá aí o... O jardineiro já chegou. Então, pronto. Vai comer. Ó, gente. O bom de ter um lavabo é que agora ele pode usar. Cadê as crianças? Vou já acordar. Como é que tá as necessidades. Então, bem. Já pode acordar, né, gente? Acorda aí. Vamos... Vamos estudar. Aquelas. Essa aqui é essa aqui que precisa? Não. Essa aqui tá bem. Joga... O que ela tá precisando crescer mais? Pensamento. A bichinha não tá pensando muito bem, não. Essa aqui, agora... É bom que ela aprenda o quê? Jogar a Blick Block. Pra ela poder terminar logo, virar dois. De movimento, ela consegue descer lá embaixo. Ó, já, já. Pronto. Nível dois de movimento. Hoje é dia do amor. Tem algumas coisas que o casal vai poder fazer. Dar flores. E um encontro eu acho meio difícil. Com as crianças, então... Mas eles podem, né? A gente contrata uma babá. Ah, tem umas rãs aqui. Vamos procriar as rãs. Vem aqui, então. É... Jogar confete do dia do amor. O que eles vão fazer também? Dá pra... É... Cadê o dar flores? Oferecer rosa. Tá quase tudo pronto aqui. Falta só eles irem pro encontro pra gente conseguir fazer o dia do amor completo. Pra onde ela vai? Vai conversar. Eles podiam até ir logo pra um encontro, né? Ela vai tomar banho agora. Deixa ela, então, tomar banho. Enquanto isso... Colocar aqui pra ele nadar um pouquinho. E quer saber que tá precisando trabalhar? Tá precisando trabalhar também o pensamento. Imaginação também tá fraco. Imaginação eu vou colocar ela para brincar com... A Tereza, a tricerató... 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 Fêmea. Vai, mulher, brincar ali. Deixa o pé de lado. É importante também se desconectar da tecnologia. E brincar com brinquedos. Ai, que fofa. Certo? Então, vamos aqui chamar pra um encontro, né? O que? Um almoço? Um almoço, né? O que mais? Convidar para um encontro. Vamos lá, convide o seu querido amor. Acordou triste por quê, mulher? Certo? Ah, vamos ao encontro. Então, vamos em outro lugar, né? Vamos pra cidade. Quem lembra, acho que foi o primeiro encontro deles, que foi nesse salão observador das estrelas. Eles casaram, acho que foi nesse parque aqui. Então, vamos pra esse lugar romântico. Quem topa? Elas foram pra creche? Do nada. Vamos colocar aqui... Certo. Ai, eles têm... Ai, gente, lembrei. Ele veio de quê? Ele veio de sunga? Não, pelo amor de Deus. Mude a sua... Do nada. Vamos... Ah... Um pouquinho mais bonitinho. E ela também. Cadê? Ela tá linda, né? Mas é um pouquinho mais... É a mesma roupa? Ah, não. Tá aqui. Ai, gente, tô doida pra umas botas dessas de cowboy. Vocês vão ver. Tá. Do nada tem uma terceira pessoa. Sai daqui, mulher. É... Cantar sobre o d'amor. É... Beijar. Vamos fazer várias interações aqui. Paquerar seu par. Eles têm que sentar em um lugar. Sentar-se para conversar. Tem que ser uma mesa só eles dois. Porque senão o povo chega, velho. Nunca vi isso. Esse aqui. É... Sentar-se em conjunto. Já sentou. Cadê? Fazer piadas sobre velhos tempos. É... Contar uma história. Cadê? Contar uma história engraçada. Paquerar. Do nada chega uma pessoa. Sai daqui, mulher. Mais uma socialização. Alegra ao dia. E beijar. Mulher, tu nem foi chamada para cantar, velho. Quem é essa mulher? Minha senhora. A mulher sentou no nosso lugar. Meu pai é eterno. A gente precisa ter uma conversa profunda. Cadê? É... Conversa profunda. Precisa ter duas. Aí se levantou para se meter. Gente. Tem que fazer uma massagem agora. Cadê? Eu não tô... Eu não tô achando. Cadê? Gente, eu não tô achando a massagem, velho. Será que eles têm que sentar, tipo assim, um do lado do outro? Tipo aqui. Fazer massagem. E é isso, gente. O encontro acabou. Deu tudo certo. Vou até encerrar mais certo. Que eles têm que ir para casa, gente. Tem os gêmeos. Recebemos a recompensa. Dia do amor acabou. Também vou encerrar ele logo. Que foi um sucesso. Agora, bora para casa. Porque, pelo amor de Deus. As crianças estão na creche. Olha essa vista. Já estamos em casa. O homem já está na... Já foi para a piscina. Gente, quer isso? Tá. A minha está aqui morta de sono. A Maria Potter. Como é que está as crianças aqui? Essa aqui... Precisa treinar o troninho. O Akira. Coloquei ele aqui para cozinhar. Porque as meninas estavam sem comida. Então, a bebê já está descendo aqui para pegar. Esse ela fez tacos de tofu. Achei exótico. Agora, Akira. Vai tomar um banho, né? Precisado. Essa aqui também está ficando com fome. Eu já vou colocar ela aqui para pegar. Mais um dia. Um dia de colheita aqui para Maria Potter. Glória a Deus. Vem aqui pegar a sua super venda, mulher. E Akira. Ah, faz tempo que o Akira não colhe, né? Umas pedras. Depois. Ou a gente... Enquanto as meninas estão dormindo aqui. Akira está o quê? Está tenso. Inseguro. Sempre inseguro. Mas, filha, você que lute. Dá umas voltinhas aqui. Nada. Um pouquinho. Acho, gente, que a gente já tem dinheiro suficiente para poder fazer o deck aqui, né? Vamos aqui fazer um deck. Aumentar essa piscina um pouquinho. Únfilo. Vigou estilo, hein? Sabe uma coisa que falta a gente pôr também? Luzes externas. Vamos dar o lugar dessa bicha aqui. Colocar aqui. Vamos colocar um grillzinho. Qual? Esse aqui. Ou esse aqui, Power? Esse aqui mesmo, né? Vamos pôr também, gente. Eu queria uma... Tipo uma mesa. Tem uma mesa tipo de piquenique. Isso. A gente precisa de umas luzes externas. Gente, tô pensando. Será que a gente conseguiria construir a bendita estufa agora com essa grana? Se a gente tirar esse telhado, o que acontece? Meu Deus. Será que é o momento? Tá. A gente precisa, então, acho que é construir parede. É isso? É. A gente precisa construir uma parede. Meu Deus. Não acredito. Oxi. Cadê as plantas? Calma, gente. Alguma coisa acontecer errada aqui. Meu Deus do céu. Por que elas estão assim? O que aconteceu? Calma. Todo mundo calmo. Sabe o que não tá? O que que tá acontecendo aqui com a bebê? Tá dormindo. Não tá, não? Eu tenho que pesquisar aqui. Como construir uma estufa no The Sims? Eu acabei de ver aqui, gente, que eu preciso meio que colocar as plantas em vasos. Acho que eu não tô com paciência, não. Acho que vai ficar esse trambolho mesmo. Nem sei acontecer com a minha planta aqui. Deus, o que foi isso? O homem não vê hoje, né? Vamos colocar pra ela cuidar do jardim. Faz tempo, né, mulher? O povo já tá ficando com fome de novo. É. Importante limpar o troninho delas. E eu vou tentar pegar a comida que tá... Não essa. É... Aqui em cima. Pra assim que elas acordarem, elas conseguirem... Vamos já acordar essa aqui. Pra ela pegar uma porção. Já acordou com raiva. E depois a gente vai dar um banho nela. A Kira tá com fome também. Pega... Tu come a tua comida aqui, homem. Ela vai pegar. Come essa aqui, então. Agora vamos colocar pro Akira dar banho. Acho que essa é a Julie. Acho que é a Julie. É a Julie. Só ser por conta do macacão. Acho que vocês nem viram ainda o cabelo dela. Vocês vão ver agora. Ela tem um cabelo mais longo que a Julia. Olha! Que fofa. O negócio, assim, das crianças é que constantemente, tipo assim, elas acordam, tipo, ah, tive um sonho ruim, aí elas... Sei lá, ficam mal, enfim, né? Mas estão aqui. A tática de trazer comida aqui pra cima também é mais fácil. Essa bichinha aqui precisa se divertir, meu povo. Pega um brinquedinho. Ela tá indo pra onde? Ela desceu só pra deixar seus pratos. Bom que ganha movimento. Ai, meu Deus. A comida estragou. Ainda bem que elas conseguiram comer, pelo menos. É verão. Maria, pode tá precisando tomar um banhozinho. Vai aqui, mulher. Cantar no chuveiro. Depois você vai fazer o café da manhã, porque a gente tá precisando de comida. Pra família. Vamos lá. Servi o café da manhã, teremos ovos com bacon. Especialidades de Maria Potter. O que ele tá fazendo? Tá muito triste? De luto? Quem morreu? Ah, alguém morreu. Tadinho. Calma. Vai assistir alguma coisa. Senta aqui. A mulher vai fazer a comida. Quem lembra, gente, de Maria Potter? Nossa, olha ela colocando o seu sal. Quem lembra... Tem coisas que não mudam, não é mesmo? Gente... Mulher, falta botar fogo na casa. Tô em choque. E aqui ela tá nível 5 da comida. Tá, pode pegar agora a sua comidinha aqui. Quem mais vai pegar a comida? Essa aqui já tá de boa. E tá pôde a pôde. Precisa tomar um banhozinho. Tá bom, vem comer. Essa aqui ela precisa dormir um pouquinho mais e se divertir depois de tomar banho. Hora do banho que essa bichinha aqui tá pôde. Vai, ela ficou sem a roupa. Tá com sono também. Vai dormir. Ai, que fofinha. De vestidinho. Ih, volta pro pijama. As crianças partem de pijama aqui. Essa aqui tá super bem humorada. O que ela precisa trabalhar mais? Troninho. Mas ela não tá com vontade. Vamos, pensamento. Acho que não tava tão bom. Ai, que linda. Pobzinho do Akira tá triste. Por que que tu não dá uma nadadinha? Tu não dá por aí tristemente. Ele tá de luto, gente. Olha, gente. Ele tá até melhor. Não, ainda tá triste. Mas ele tá feliz. Tá precisando esvaziar lixo. Do nada. Já chega, né? O homem de nadar. Vai esvaziar. A bichinha tá com fome. Então, eu acho que eu vou dar uma... Não, elas podem descer pra pegar. Isso aqui já tá bom. Essa aqui podia... Vai acordar também? Tá média, né? Ela não tá nem ruim. Não tá nem... Podia fazer um xixizinho, né? Treinar o troninho. Essa aqui tá esfomeadinha. Pob, vai comer. Depois que você fizer isso... Ah, estragou. A pobrezinha ficou com a comida ruim. Ah, meu Deus. Calma. Ah... Servi comida. Tem que dar uma cozinhada. Tira um cochilinho aqui. Enquanto... Cadê a outra? A outra foi... A outra foi dormir. Não julgo. Eita. Enquanto o homem cozinha aqui. Gente. Essa família... Cozinha bem na sua família. Vale, eu esqueci. Ela nem pegou as coisas dela aqui hoje. Com a mãe. Super venda. Eu acho que ela acabou perdendo, tipo... Eu tentando tirar o... Ah, já sei o que foi. Provavelmente essas aqui, elas não são dessa estação. É verão... Agora são de verão e outono. Mas... Ai, gente. Quando eu tirei o telhado, meio que elas se perderam, né? Mas, enfim. Ainda temos uma renda massa. Certo? As meninas já podem comer. Pegar uma porção. Pegar uma porção. Venha todo mundo comer, pelo amor de Deus. Senão eu perco a guarda dessas crianças, gente. Oxe. Não, minha filha. Você vai limpar isso aqui. A bicha... Não. Ah, vai dormir, Akira. Bichinho com luto. Eu tenho que limpar isso aqui depois. Esse do lado. Aí você faz um xixuzinho agora, né? Aí você dorme depois. O que é que tá acontecendo? Quebrou alguma coisa? Ai, Jesus. A pia. Vamos substituir, né? Mais fácil. Akira vai dormir. Gente, então é isso. Eu vou gravar. Vou continuar, na verdade, gravando aqui. Essa é a primeira parte desse combo. O grande final. O grande final. Vai ser duas partes. Parte 1 e parte 2. Vou finalizar aqui a parte 2. Aguenta pro episódio... Pro próximo episódio. Que vai ser, provavelmente, o grande finale do nosso desafio. Jogando The Sims. Do lixo ao luxo. Tchau. Tchau. E aí Tchau. Obrigado.